Capítulo 4 Ellen passou o domingo tentando escrever outra carta a Glenn, rasgando folha após folha, incapaz de expressar com palavras o que sentia. Se ao menos não tivesse sido tão apressada em mandar a primeira carta, ficaria tudo mais fácil. Mas agora só podia esperar que uma súbita inspiração viesse em seu socorro. Na noite anterior, após o jantar, despediu-se de Clay assim que surgiu a primeira oportunidade de sair, sem parecer indelicada, e foi para o quarto guardar a esmeralda no estojo. Assim que o escritório central abriu suas portas na manhã de domingo, foi até lá e guardou a joia no cofre. Profundamente aliviada, pensou que agora, mais tranquila, poderia encontrar uma solução para o problema. Enquanto isso, a vida continuava anormalmente. Às três horas, encontrou-se com James Kean e Soul Dayton, o pianista, para ensaiar algumas novas canções. Apesar da mudança semanal de público, gostava de variar o repertório, mais para manter a própria inspiração que para não desinteressar a plateia. Havia uma nova canção fazendo muito sucesso tanto na América quanto na Europa, e os três decidiram incluí-la no programa já daquela noite, uma vez que se adaptava perfeitamente ao estilo de Ellen. Depois do ensaio, ela agradeceu aos dois músicos pela ajuda, feliz por encontrar parceiros tão simpáticos. Quanto ao trabalho, portanto, não havia o menor problema, corria tudo às mil maravilhas. Pena que não acontecesse o mesmo em relação a outros aspectos da sua vida a bordo. Na segunda-feira de manhã, esperou que os demais passageiros deixassem o navio para depois descer até o porto de Laguaira. Na saída, encontrou o Filipe, que estava de serviço naquele dia. Ele a cumprimentou com alguma reserva. — Não está pensando em andar por aí sozinha, está? — perguntou o ansioso. — Assim, com essa boniteza toda, vai arrumar problemas? Ellen estava com um conjunto cor-de-rosa, de calça comprida e blusa sem mangas, aberta só no pescoço. Roupa que ela considerava ao mesmo tempo prática e discreta. Sorriu para Filipe. Ajeitou o chapéu branco na cabeça e deu um laço no lenço de seda que enfeitava a bolsa de ráfia, num gesto de quem afirma ser capaz de cuidar de si mesma. — Estava pensando em ir até Caracas, ouvi dizer que é um passeio inesquecível. — E é, mas quando não há nuvens. Geralmente, há muitas nuvens lá em cima impedindo a visão da paisagem aqui de baixo. Podia ter ido numa excursão organizada. — Não gosto muito de organização, fez uma careta. — Onde é que posso tomar um táxi? — Há um ponto no terminal. Ele, obviamente, tinha percebido a inutilidade de discutir com ela. — Qualquer táxi pode levá-lo onde quiser, mas combine o preço antes para não ser enganada. — Obrigada. De passagem, tocou de leve a mão dele. — Filipe, não se preocupe comigo, vai dar tudo certo. Gosto de passear sozinha. Ellen passou mais tempo do que pretendia no edifício do terminal, admirando as lojas bem sortidas, que vendiam tudo o que fosse possível imaginar. Gostou de umas moedas de ouro e pensou em comprar algumas para fazer um bracelete, mas achou que, ali, tão perto do navio, os preços deviam ser mais elevados. E decidiu procurar o mesmo artigo na cidade, onde certamente seria mais barato. Saindo outra vez para a luz do sol, ficou deslumbrada com a imponente magnificência das montanhas que se elevavam a alturas incríveis. A parte da costa completamente recoberta de nuvens nos pontos mais altos. Do outro lado desses picos ficava a cidade de Caracas, considerada uma das mais belas do mundo. Apesar do que havia dito a Filipe ao sair do navio, desejou ter alguém com quem compartilhar todo aquele esplendor. Afastando decididamente os pensamentos tristes, caminhou na direção do primeiro carro de uma fila de táxis que aguardavam passageiros, ignorando os olhares insistentes dos motoristas parados ao lado dos veículos. O motorista do carro escolhido por ela estava sentado no banco dianteiro, com um dos braços apoiado no vidro aberto lendo um jornal. Seus olhos se iluminaram ao vê-la, talvez pela perspectiva do dinheiro que iria ganhar, talvez por ter se entusiasmado com a beleza de Ellen. Era um homem ainda jovem, moreno e bem apessoado, mas o que mais a interessou foi o cartãozinho pregado no vidro dianteiro, que indicava que o motorista falava inglês. Com pouco que sabia de castelhano, ela jamais seria capaz de discutir preços com ele. — Gostaria de ir até a estação, por favor. Pediu e viu que o rosto do rapaz se iluminava num largo sorriso. — Claro, madame. Desceu para abrir a porta traseira para ela, parecendo bem à vontade com uma camiseta branca de algodão. — Lindo dia para um passeio até as montanhas. — Quanto você cobra? Perguntou ela, já com um dos pés dentro do carro. — Há um preço fixo para esse trajeto? — Não, não há uma quantia prefixada. — Sacudiu a cabeça e tornou a sorrir. — Pedro não vai enganá-la, senhora. Ellen riu. Havia qualquer coisa nele que inspirava confiança. — Acredito em você. Ele fechou todas as janelas e ligou o ar-condicionado antes de dar a partida, rumando em seguida para a estação. Ellen chegou a abrir a boca para dizer que não pretendia andar num carro todo fechado, mas calou-se ao sentir a deliciosa sensação de frescor produzida pelo aparelho. Mais tarde, teria tempo para sentir ao vivo o clima venezuelano. Laguaira era uma cidadezinha compacta, de estilo colonial, salpicada aqui e ali de modernos edifícios onde funcionavam as lojas e escritórios, rodeada de montanhas cujas encostas amontoavam-se milhares de casebres miseráveis, aparentemente prontos a desabar a qualquer instante. — É aqui que vivem as pessoas do povo, comentou Pedro, percebendo pelo retrovisor a direção do olhar de Ellen. — Quanto mais pobres, mais em cima vivem. O governo constrói apartamentos para essa gente, mas como o aluguel é muito alto, blocos inteiros de edifícios continuam vazios. Coisas da vida, como diriam vocês lá no seu mundo. Ellen achou conveniente mudar de assunto. — Onde aprendeu a falar inglês tão bem? — Com os americanos — respondeu rindo e carregando no sotaque. — Há turistas em Laguaira durante todo o ano, mas não temos muitos ingleses. — Esta é a minha primeira viagem à América do Sul, gostaria de ter mais tempo para conhecer tudo. Impossível ter uma boa ideia da cidade em apenas um dia. — Para conhecer bem um lugar é preciso viver nele, senhora. — Vem gostar de Caracas. Todos os turistas gostam? — Tenho certeza que sim. Ellen percebeu que não ia conseguir convencer aquele venezuelano cínico de que sentia um verdadeiro interesse pelo país. Para ele, ela não passava de mais uma turista rica que podia se dar ao luxo de viajar pelo mundo sem se preocupar com as despesas. Não adiantaria nada mencionar que estava ali a serviço. O terminal dos teleféricos era uma construção imensa, de teto abobado, cercada de pilares de concreto que não deixavam entrar a luz do sol. Pedro foi até o guichê, comprou uma passagem para ela e voltou até a fila de pessoas que esperavam diante dos carros amarelos. — Suba, veja tudo o que quiser e depois desça em outro carro — disse ele. — Espero você do outro lado para levá-la a dar um giro por Caracas e depois voltamos ao navio através do desfiladeiro da montanha — assim pode ver tudo. Parecia uma ideia melhor que andar à procura de uma condução quando chegasse à capital. Sem dúvida, o passeio sairia muito caro, mas Ellen achou que estava ganhando o suficiente para uma extravagância. — E se eu decidir não ir até o outro lado? — sugeriu-o em tom de brincadeira. — Posso muito bem aproveitar a oportunidade e ir embora sem lhe pagar nada. — Senhora — respondeu com um sotaque simpático — se duvidasse da senhora não faria oferta. — A viagem até o alto leva meia hora. — Geralmente as pessoas ficam em torno de uma hora lá em cima. — Portanto, daqui a duas horas estarei esperando do outro lado. — Como Ellen estava no começo da fila, tomou o primeiro carro. Pedro acenou para ela quando os carros começaram a subir e depois voltou para o táxi. Ellen segurou com firmeza a barra de ferro que havia diante dela, sentindo uma reviravolta no estômago quando saíram da obscuridade para o brilho intenso do sol, iniciando a subida da encosta íngreme da montanha. Logo, o terminal não passava de uma pequena mancha de concreto lá embaixo. Enquanto adiante e de ambos os lados, estendiam-se a imensidão azul do mar e a linha brilhante da costa. Ao redor do mar, erguiam-se as montanhas verdes e imponentes, cortadas por inúmeras trilhas esbranquiçadas que pareciam não levar a parte alguma. Aqui e ali, pequenas casinhas brancas repousavam sobre a protuberância da rocha. Mais em cima, florestas imensas de pinheiros elevavam-se em direção ao céu, como sentinelas sobre suas baionetas. À medida que o bondinho subia, a linha da costa foi desaparecendo aos poucos, até restar diante deles apenas a montanha, que dava a impressão de sair diretamente de dentro do mar. Um perfume forte no ar penetrava agradavelmente pelas narinas. A claridade fazia com que a massa imponente diante dela parecesse um jogo de luz, subindo em direção ao céu. Invadida por uma sensação nunca antes experimentada, Ellen contemplava em êxtase aquela maravilha, esquecida dos demais passageiros. Jamais esqueceria aquela cena. A chegada até o topo foi praticamente um anticlímax. Ansiosa para ver a vista, que se descortinava nas alturas, não se conformou em permanecer dentro do edifício do terminal, onde ficava algumas lojas e um restaurante. Seguindo por uma rampa que conduzia ao lado de fora, tomou um caminho pavimentado, que se estendia até o ponto mais alto da montanha, onde uma construção em forma de torre apontava para o céu como um dedo. Havia um outro cabo correndo paralelo ao caminho, alguns metros acima, mas os bundinhos estavam parados. Ellen lembrou-se de ter ouvido Glenn falar de um hotel construído ali em cima, com uma atração turística, fechado logo em seguida devido à frequência com que as nuvens obscureciam a vista do panorama lá de baixo. O dono, sem dúvida, devia ter perdido uma fortuna, simplesmente por falta de previsão, mas felizmente naquele dia o ar estava claro e sem nuvens. O lugar estava fechado e já semi-destruído. Ellen olhou através das portas de vidro, para as paredes de mosaico trabalhado e as imensas janelas do que antigamente devia ter sido um salão luxuoso, imaginando que destino poderiam dar àquele descomunal elefante branco. Diante do edifício principal estendia-se um pátio circular, lindamente decorado, com canteiros que deviam ter sido magníficos nos seus tempos de esplendor. Seguiu um pequeno grupo de turistas americanos até uma mureta de pedra, que rodeava todo o pátio, e descobriu maravilhada a cidade de Caracas, que se estendia lá embaixo, em todo o seu esplendor. Um mundo perdido no meio da muralha, representada pelas montanhas. Algumas nuvens passavam como flocos de algodão alguns metros abaixo, produzindo manchas de luz e sombra no fundo do vale. Mesmo naquela distância, era possível avistar as ruas e avenidas, parques e praças, e as filas de automóveis que se assemelhavam a formiguinhas. Era difícil acreditar que dentro de poucas horas, ela própria estaria lá embaixo, em todo o seu esplendor. Um mundo perdido no meio das muralhas, representada pelas montanhas. De volta ao terminal, comprou cartões postais e selos, escreveu algumas linhas rápidas e enviou-os a alguns amigos de Londres. Nesse instante, chegava outro bondinho de Laguaira, lotado de pessoas que riam e falavam alto, espalhando-se em pequenos grupos pela estação. Os bondinhos que desciam para Caracas eram cor de laranja, ao contrário dos que vinham de Laguaira e que eram amarelos. As amplas plataformas estavam apinhadas, especialmente de estudantes ainda bem novos, coordenados por duas professoras de aparência preocupada, cuja tarefa Ellen não invejava. Tentando descobrir onde começava a fila, ela se viu envolvida e arrastada pela multidão alegre de crianças para dentro de outro bondinho. Uma mão segurou-a de leve pelo cotovelo, dirigindo-a até um assento, no exato momento em que as portas se fecharam com ruído e o carro se punha em andamento. Virou-se para agradecer ao homem que estava sentado ao seu lado, mas sentiu as palavras morrerem nos lábios quando encontrou o olhar irônico tão conhecido. Parece que vamos ter que nos suportar pelos próximos 20 minutos, disse Clay. Problema de quem cai no meio de um grupo de estudantes. Veio de Laguaira sozinha? Vim. Ellen tentou reunir as próprias ideias no conjunto lógico, atordoada com as perguntas que lhe vinham à cabeça aos borbotões. Ele nem parecia a mesma pessoa sem o uniforme, mas o olhar permanecia o mesmo. Como foi que você... isto é, não tinha visto você lá no terminal? Não? Deu de ombros. Estava em companhia de dois passageiros, mas acho que eles ficaram para trás. Com certeza virão no próximo carro. Teria que suportar a companhia dele, quisesse ou não. Bem, de qualquer maneira, não se sentia obrigada a tentar parecer educada depois do episódio de sábado. Tinha vindo para ver a paisagem e era isso que ela faria, embora metade do prazer já estivesse arruinado pela presença de Clay. Mas ela não conseguiu conter algumas exclamações de admiração e prazer, à medida que a cidade se aproximava. Também não deixou de notar a familiaridade de Clay com a região, pois ele foi dando explicações durante todo o percurso. Aquilo lá é lariconada, uma pista de corrida, explicou, indicando uma grande área desmatada à direita. Não há outro igual. Hoje não há corrida, mas está sempre aberta para visitas. Só que você vai precisar de um táxi para ir até lá. Já contratei um táxi, explicou ele. O homem que me levou ao terminal do teleférico vai me esperar do outro lado. Pelo menos ele disse que esperaria. Claro que ele vai estar lá. É uma prática comum. Ganhar um dia inteiro é melhor do que fazer algumas poucas corridas baratas. Combinou um preço com ele antes? Não, não combinei. Ele disse que não cobraria demais? Depende do que ele considera cobrar demais. As mulheres geralmente não passeiam por aqui desacompanhadas. Ele pode se sentir tentado a tirar vantagem. Ellen arriscou um olhar para ele e encontrou os mesmos olhos irônicos de sempre. No sentido, se você não tomar cuidado. Não vejo por que você deva se preocupar com isso. Você é do Andrômeda, portanto está sobre minha responsabilidade. É melhor eu dar uma palavrinha com esse chofer quando chegarmos lá embaixo. Eu cuido de mim. Obrigada. Não, não cuida. A afirmação foi feita num tom que não deixava margem para a discussão. Passaram o resto do tempo em silêncio, mas Ellen não conseguia mais se concentrar na paisagem. A não ser que se escondesse de Clay quando o bondinho chegasse a Caracas, não via como se livrar dele. Sentia-se profundamente irritada com a interferência, mesmo reconhecendo um certo fundamento no que ele havia dito. Se Pedro cobrasse 4 mil cruzeiros pelo dia de trabalho, ela não teria meio de saber se aquele era o preço normal ou se ele a estava explorando. Assim que desceu do bondinho, no meio da multidão ruidosa de garotos, avistou Pedro. Clay acompanhou-a até o táxi e conversou com o motorista. Vai levar essa moça para dar um passeio pela cidade? Ellen percebeu o desagrado de Pedro e encolheu os ombros, como quem se exime da responsabilidade pela intrusão. Embaraçada, fingiu grande interesse pela paisagem e tentou não ouvir a conversa dos dois homens. Uma multidão de passageiros do teleférico aproximou-se do ponto de táxi, forçando-a a sair do caminho. Depois que eles passaram, Clay virou-se para Ellen. Está combinado, 1.500 cruzeiros pelo dia todo, mais uma gorjeta que nós consideramos justas. Nós? Ellen sentiu que o coração lhe saltava do peito. Vou com você. Seu tom não admitia recursos. Vamos a lariconada primeiro, depois almoçamos e em seguida vemos o resto. Ellen não conseguiu sufocar uma apontada de prazer involuntário. Embora a sua razão se revoltasse contra ele, os sentidos não podiam deixar de reconhecer a enorme atração daquele homem. Na verdade, Ellen temia mais a si própria do que a Clay. Não está sendo um pouco pretencioso? Perguntou ela, recusando-se a entregar os pontos sem luta. Não pensou que eu pudesse preferir continuar o passeio sozinha? Nem sei. E sem dúvida não foi por falta de quem quisesse acompanhá-la. O rosto de Clay continuava impassível. Mas vou com você assim mesmo. Portanto, sugiro que relaxe e tente aproveitar o passeio. Fez uma pausa e prosseguiu num tom menos agressivo. Será que não podemos esquecer os desentendimentos só por um dia? Uma trégua? Mais ou menos? Está bem. Aceitou a proposta de paz, tentando esquecer as suspeitas. Quem sabe agora Clay não se decidisse a ouvir a versão dela? Se ao menos conseguisse fazê-lo entender? Se ao menos se tornassem amigos? Pedro parecia ter aceitado a nova situação filosoficamente, apesar dos olhares curiosos que lançava a ela através do espelho retrovisor. Ela não sabia nem se interessava em saber o que ele pensava a respeito da intervenção de Clay. Sentiu no ombro a leve pressão do braço de Clay. Que acabava de se acomodar ao lado dela. E afastou-se um pouco para evitar o contato. E seus amigos? Perguntou Ellen assim que o carro se pôs em movimento. Não vão ficar preocupados com você? Não. Sem dúvida devem ter percebido que resolvi continuar o passeio sozinho. O trajeto até lá... O trajeto até a ariconada não levou muito tempo. Ellen maravilhou-se com a simetria das linhas arquitetônicas. E com a bem dosada mistura de elementos novos e antigos. Em volta da cidade, para qualquer direção que se olhasse, a muralha compacta de montanhas erguia-se como o guardiã invencível da cidade. Lariconada era realmente um espetáculo à parte. Desde os vastos jardins arborizados, a vista deslumbrante da cidade proporcionada pelas arquibancadas. Rodeada pela pista, um jardim ornamental com lagos e quedas d'água. Cada uma das três plataformas possuía seu próprio restaurante. E um circuito fechado de televisão para aqueles que preferissem ver as corridas confortavelmente instaladas nas cadeiras estofadas do bar. Além disso tudo, Clay explicou que o hipódromo possuía um centro de criação e um hospital de primeira qualidade. Apesar da admiração pela beleza da arquitetura, Ellen não podia esquecer as choças miseráveis a respeito das quais Pedro havia falado. Milhões e milhões de cruzeiros deviam ter sido gastos para fazer de lariconado o que era. Mas talvez pudessem ter tido melhor uso. Bem mais de oito milhões, confirmou Clay quando ela colocou a questão. Em seguida, percebendo onde ela queria chegar, justificou. Mas proporciona emprego a mais de 20 mil famílias e contribui com mais da metade das suas rendas para o tesouro nacional. Em todos os países existem pobres, é a parte da estrutura social. Você fala como Glenn murmurou Ellen sem pensar e, percebendo a reação dele, acrescentou depressa. Como sabe tanta coisa a respeito desse lugar? Interesse. Se ela pensava que ele não faria comentário sobre Glenn, estava enganada. Tem se correspondido com os Freeman? Eles me pediram que escrevesse. Fez questão de enfatizar a palavra eles. Ainda estou pensando no que fazer com o pingente, acrescentou no impulso. Vou devolvê-lo, é claro, mas não quero ferir Glenn mais do que o necessário. Só você pode decidir isso, disse ele depois de alguns instantes de silêncio. Não estava pedindo sua opinião, retrucou ofendida. Ainda não acredita que eu não tenha percebido que era uma esmeralda verdadeira, não é? Nunca sei se devo acreditar em você ou não, respondeu com um encolher de ombros. Se não fosse... Clay calou-se com certo esforço. Tínhamos combinado de esquecer tudo isso por hoje. É, combinamos. Mas ela não queria esquecer. Preferia explicar de uma vez por todas o que tinha realmente existido entre Ian e ela. Mas o instinto fez com que se calasse. Acho que já viu o essencial por aqui, que tal irmos para outro lugar? Pedro estava esperando no carro e endireitou-se no assento ao vê-los. Pra onde? Perguntou, lacônico, dirigindo-se apenas a Clay. Para a Rua Média, um restaurante chamado Blancos. Conheço o lugar. Havia novo respeito no tom do venezuelano. Trabalha nos navios? Trabalho. Clay consultou o relógio. Deu uma volta antes porque acho que não vamos ter muito tempo depois do almoço. Dirigiram-se ao coração da cidade por uma avenida de três pistas. Duas vezes mais larga que qualquer outra conhecida por Ellen. Gastaram meia hora para conhecer a antiga catedral. Esplendoroso edifício de teto de ouro. E mais outro tanto no Panteão Nacional. Onde jaziam os heróis nacionais. Um fotógrafo aproximou-se deles e perguntou se queriam tirar uma foto ao lado do monumento. Ellen já ia recusar quando percebeu que Clay fazia um gesto afirmativo. Ao mesmo tempo, rodeando os ombros dela com um dos braços. Poucos minutos depois, examinando a foto, a primeira coisa que Ellen notou foi o sorriso sarcástico de Clay. A foto é sua, foi você quem pediu. Retrucou quando ele lhe ofereceu a fotografia. Pode pendurar na parede para usar como alvo quando jogar dardos. Vamos comer? Foi o único comentário de Clay. O Blancos era um restaurante pequeno e modesto que jamais seria incluído nos guias turísticos. As paredes, forradas com mantas indianas, tinha como decoração arcos, flechas e bolsas de palha feitas à mão. A especialidade da casa, as alacas, era uma mistura de milho, carne, vegetais e condimentos variados. Tudo envolvido numa folha de bananeira e cozido na água. Como sobremesa, comeram fatias de abacaxi. A refeição estava uma delícia. Acho que comi demais. Comentou Ellen, satisfeita. Você pode comer o quanto quiser com esse corpo. Clay terminou de tomar o vinho e afastou um pouco a cadeira para poder esticar as pernas. O lugar não é dos mais confortáveis, mas é o lugar onde se come alacas como estas. Vem sempre aqui? Quase todas as semanas, mas geralmente alugo um carro e venho dirigindo eu mesma. O passeio de hoje foi uma feliz exceção. Feliz? Pra você. Pense no que teria perdido se eu não estivesse junto. Teria perdido uma excelente refeição, respondeu Ellen, encarando-o com frieza. Foi exatamente o que eu quis dizer. Havia um brilho de desafio nos olhos dele. Se estivesse sozinha, sem dúvida teria ido almoçar no Hilton. Acho que a mudança de plano foi boa pra você. Dizem que é bom variar. Olhou incentivamente para o relógio. A que hora sai o navio? Depois das seis, ainda temos quase três horas. Você disse a Pedro para estar aqui às três. Mesmo que ele se atrase um pouco, ainda temos tempo de sobra pra voltar a Laguaira. A viagem pela rodovia não leva mais que uma hora. Quer tomar alguma coisa? Ellen já ia sacudir a cabeça negativamente, mas mudou de ideia. Hum, um licor. Duvido que Blanco tenha. Além das bebidas locais, ele geralmente só serve rum. Por que não experimenta um pouco de ponche? É muito refrescante. De fato, era muito refrescante. Além de fortíssimo, é claro. Mas Ellen só foi perceber quando já estava quase terminando. Nessas alturas, estava tão alegre que não se importou muito. Sorridente, examinou o restaurantezinho escuro e barulhento e depois olhou para Clay. Estou contente que tenha me trazido aqui. O prazer é todo meu, respondeu Clay acrescentando. Pensei que seus gostos fossem mais sofisticados. Quer dizer que escolheu esse lugar para me dar uma lição? De certa forma. Em matéria de comida, nenhum restaurante se iguala ao Blanco mais. Mas não foi por isso que me trouxe aqui. Completou sem ressentimento. Há menos de três anos atrás, eu não só não comeria no Hilton, como nem sequer teria coragem de entrar lá. Pode-se comer bem em lugares simples. Não há necessidade de se frequentar só restaurantes sofisticados. Você mora em Kensington, não é? Moro. Olhou-o espantada. Como sabia? Juni mencionou isso na carta. Tomou um grande gole de ponche, colocando o copo na mesa com ruído. Ian costumava ir lá? Jantou lá uma ou duas vezes. Percebeu a incredulidade dele e tentou protestar. Clay, não é como você pensa, eu. Nós não. Esqueça, interrompeu Brusco. Não estou interessado. Então, não devia ter tocado no assunto. A raiva cresceu dentro dela. Parece que não se importa de discutir os problemas conjugais de sua irmã com outras pessoas. Quem, por exemplo? Quer dizer que contou a mais de uma pessoa? Não conseguiu esconder o sarcasmo. Talvez devesse selecionar melhor seus confidentes. Quem? Os dedos dele se comprimiam com força em torno do copo, como se ele temesse a gregila. Pergunte a sua namorada, respondeu Ellen dando de ombros. Minha... Clay calou-se de repente e olhou-a com uma expressão estranha. Por acaso está falando de Mary Lee? Então era verdade. Ellen tentou não dar importância ao choque que a abalou por um instante. A vida amorosa daquele homem não significava nada para ela. Não podia significar nada para ela. Estou. E não é por acaso. Não sei exatamente o que disse a ela, mas... Eu não disse nada a ela. A única pessoa com quem comentei o fato foi você. Se Mary Ann sabe de você e Ian, deve ter ouvido uma de nossas conversas. Como podia ter ouvido? Perguntou o Irônica. Talvez na noite em que você chegou no Andrômeda. Encontrei-a na porta do Calypso assim que você foi embora. Pode ser que ela também estivesse no convés enquanto conversávamos. À noite o som se espalha com facilidade. Por que não pensou nisso quando começou a discutir o assunto? Todas as suas mulheres agem assim? O que foi que ela disse a você? Os olhos dele demonstravam frieza. Por que não pergunta a ela? Eu estou perguntando a você. Não vou responder. O efeito da bebida tinha cessado quase que por completo, deixando-a num estranho estado de torpor. Nunca havia se sentido tão ausente como naquele instante. A única coisa que vou dizer, é só para esclarecer bem as coisas, é que a última vez que vi Ian foi na noite em que ele me disse que era casado. Pode acreditar ou não, como preferir, mas é a verdade. Vamos embora? Já são quase três e meia. Gostaria de acreditar em você, disse Clay sem sair do lugar, mas então teria de reconhecer que meu cunhado é um mentiroso. Ele não mentiu para mim, apenas deixou de me dizer que era casado. Queria convencê-lo, mas sentia que se o fizesse estaria deixando Ian em má situação. Foi ele quem contou a sua irmã que estava se encontrando com alguém ou ela descobriu sozinha? Não tenho certeza. Ela me escreveu uma carta meio confusa, sem entrar em detalhes. Se ela não desconfiava, ele não devia ter contado. Quer dizer que o homem pode fazer tudo o que quiser desde que a esposa não descubra? Não, não é isso. O que eu quero dizer é que ele podia evitar aborrecimentos para os dois se ficasse de boca fechada. Olhou demoradamente para ela. Talvez ele tivesse medo de que você resolvesse contar tudo a Johnny. Ela sentiu a garganta apertar. Chega, já é o suficiente. Estava apaixonada por Ian? Os olhos dele brilhavam estranhamente. Não exatamente, mas talvez estivesse perto disso. Tínhamos muito em comum. Encarou-o com um sorriso meio desanimado. Ainda não acredita em mim, não é? Preciso me acostumar a um novo ponto de vista. Tinha certeza de que Ian havia sido encorajado por você. Eles estão casados há pouco mais de um ano. Normalmente, no primeiro ano de casamento, o homem não sente necessidade de procurar outras mulheres. Concluiu com cinismo. De certa forma, eu o encorajei. Ele parecia tão... Tão o quê? Pelo tom, Ellen percebeu que ele não ia permitir que a frase ficasse no ar. Necessitado de alguém com quem conversar, com quem compartilhar as suas horas livres. Talvez não seja problema meu, mas tem certeza de que o casamento de sua irmã era feliz, mesmo antes de tudo isso começar? Vendo-os três vezes por ano, não posso ter tanta certeza. June pode ser um pouco imatura ainda, mas nunca deixou transparecer se alguma coisa saiu errado. Em setembro, quando a vi pela última vez, tive a impressão de que ela continuava tão louca por ele quanto antes. Baixou os olhos para o copo. Ele falou de June alguma vez? Não, nunca. Ele só disse que era casado, que sentia muito e foi embora. Isso aconteceu há três semanas atrás. Foi por isso que veio para o Andrômeda? Foi, mas parece que não tive muita sorte. Deve ter tido um choque violento quando me conheceu. Tive, principalmente quando percebi que espécie de pessoa você imaginava que eu fosse. Reagindo como reagiu, não podia esperar que eu tivesse outra ideia de você. Como queria que eu reagisse? Estaria preparado para me ouvir se eu quisesse explicar minha versão naquele dia? Provavelmente não, admitiu ele. Tinha a intenção de fazê-la pagar caro pelo que havia feito a minha irmã. E agora? Perguntou, sem ousar encará-lo. Roma não foi feita num dia. Você me deixou em dúvida, preciso pensar mais. Olhou-a durante alguns instantes pensativo. Acho que só uma confirmação do próprio Ian pode me dar certeza. Se não fosse pelo incidente com a esmeralda de Glenn, Ellen tinha quase certeza de que ele teria acreditado nela. Agora, Clay devia achar que ela era uma grande mentirosa ou uma ingênua. Mas infelizmente, as aparências pareciam reforçar mais a primeira hipótese. O instinto levou-a a não insistir mais no assunto até que Ian confirmasse a história. Se é que ele desejava confirmá-la. Ele sabe que eu estou trabalhando no Andrômeda? Imagino que June tenha contado a ele. Escrevi assim que soube da sua vinda. Pensei que fosse receber uma resposta ainda essa semana. Talvez ela tenha decidido resolver sozinha seus próprios problemas, deixando pra você a parte que me diz respeito. Na próxima carta vai poder dizer que a confiança que ela depositou em você não foi em vão. Não vou pedir desculpas, retrucou ele com um sorriso cínico. Foi você quem criou o problema. Acho que mesmo em circunstâncias diferentes haveria antagonismo entre nós. E você sabe por quê? Eu sei. Uma sombra passou pelos olhos verdes de Ellen. Claro, porque você não gosta dos homens que não se deixam dominar. Talvez por isso tenha se dado tão bem com Ian. Ele nunca teve uma personalidade muito forte. Parece que você não gosta muito do seu cunhado. Isso não vem ao caso. Só acho que não é o tipo de homem com quem June devia ter se casado. Então por que concordou com o casamento? Ela tem idade pra fazer o que quiser sem me pedir permissão. E acrescentou com os olhos brilhando. E não é fácil pra mim ser duro com ela. Criar uma garota de 12 anos foi uma enorme responsabilidade pra mim. Quantos anos ela tem agora? 21. Então ele devia ter mais ou menos 25 anos quando assumiu a responsabilidade de criar a irmã, pensou Ellen. Reconhecendo que não devia ter sido fácil pra um rapaz daquela idade assumir tal tarefa. Sentiu vontade de perguntar se June tinha vivido com ele durante todos aqueles anos. Mas decidiu que seria melhor calar-se. Como Sally Freeman e ela própria, a irmã de Clay também não tinha tido uma família. O que criava entre elas uma certa afinidade. Mesmo naquelas circunstâncias. Não deve ter sido fácil pra nenhum dos dois, comentou. Ele fez menção de dizer alguma coisa, mas aparentemente mudou de ideia e afastou a cadeira com um movimento brusco. Vamos procurar aquele seu motorista antes que ele venha nos procurar. Pedro esperava por eles na rua lateral, onde haviam combinado encontrar-se. Pelo bocejo com que os recebeu, Ellen concluiu que ele não tinha ido almoçar pra descansar um pouco. Deixaram a cidade pela via elevada que atravessava as montanhas em direção ao grande desfiladeiro, descendo lentamente até Laguaira. A rodovia, às vezes, cortava a montanha, passando por túneis muito extensos e ricamente iluminados, e desembocando do outro lado, em vales muito verdes. Por causa da presença de Pedro, a conversa entre Clay e Ellen se limitava a observações sobre a beleza da paisagem. Mas, em momento algum, a moça deixou de estar consciente do magnetismo do homem sentado ao seu lado. Houve um momento especial de tensão, quando uma curva mais fechada fez com que ela escorregasse em direção a ele. Ellen sentiu as mãos de Clay em torno da sua cintura, como já havia acontecido no bondinho. Só que, dessa vez, ele não fez nenhum gesto para afastá-la. Ao contrário, manteve-a firmemente junto dele. Os lábios a poucos centímetros dos dela, e uma expressão no olhar que a deixou quase sem fôlego. Ser desejada fisicamente não era uma experiência nova, mas daquela vez foi diferente. Aquele não era um homem qualquer, e as sensações que o contato dele provocava diferiam de tudo o que ela já havia sentido antes. Desculpe, disse Ellen no tom mais natural que conseguiu emitir. Não estava esperando aquela curva. Afastou-se dele enquanto falava, aliviada e ao mesmo tempo decepcionada por ter sido solta sem protesto, desejando desesperadamente que ele a mantivesse junto de seu corpo forte. Em dez minutos estaremos no navio. Foi o único comentário dele. Eram exatamente cinco horas quando chegaram as docas. Ellen não sabia como resolver o problema do pagamento, mas Clay livrou-a do aborrecimento. A gorjeta oferecida por ele devia ter sido muito generosa, pois o sorriso e as despedidas de Pedro foram calorosas. — Gostaria de saber quanto lhe devo? — perguntou Ellen timidamente quando subiam à prancha do navio. — Não se preocupe com isso — respondeu ele com um habitual sorriso irônico. — Não é justo. — Não? Pararam um instante no convés, um pouco afastados do grupo de passageiros que também estavam voltando. Olhou-a enigmaticamente. — Também insistiu em pagar o passeio com o Freeman? — Não, claro que não — excitou um pouco. Mas aquilo foi diferente. — Diferente em quê? — Porque ele, eles, calou-se e fez um gesto desconsolado. Eu era convidada deles. — Então, considere-se minha convidada se isso torna as coisas mais fáceis. Não quero ouvir mais falar em pagamento. — Está bem. Não havia razão para insistir. — Obrigada, então. Foi um dia inesquecível. — Fugindo? — Perguntou ele com suavidade quando ela fez menção de se afastar. Ela se esforçou para olhá-lo nos olhos. — De quê? — Nós dois sabemos de quê. O problema é o que fazer a respeito. Com uma calma que nem ela mesmo sabia de onde tinha vindo, respondeu. — Não sei o que você vai fazer a respeito, mas eu vou descer. Obrigada mais uma vez pelo passeio. A porta de um dos elevadores se abriu, e sua única ocupante olhou para a placa fixada em uma das colunas. — Esse é o convés, carilmo? — Não, é o convés, caríbia, informou ele. Também vou para o convés, carilmo. Entrou no elevador e apertou o botão, sem olhar para o local onde havia deixado Clay Anderson. Que bom se pudesse odiar, mas não conseguia, não o suficiente. Para um homem como ele, só havia um tipo de relacionamento possível com uma mulher que ele imaginava que ela fosse. A atração existia, então por que não se deixar levar por ela? Os homens pareciam capazes de separar completamente o desejo físico de qualquer espécie de envolvimento emocional. Ellen desejava possuir essa capacidade, que sem dúvida tornaria sua vida bem mais fácil. O encarregado da limpeza dos camarotes aproximou-se dela e saudou-a alegremente. — Há uma pessoa esperando você. Disse que era uma grande amiga sua, por isso deixei-a esperar na sua cabine. Fez uma careta quando ouviu o telefone suar. Lá vou eu outra vez. Afastou-se antes que Ellen pudesse pedir maiores esclarecimentos. Perplexa, ela caminhou até o camarote e abriu a porta. Defrontando-se com uma linda moça de cabelos negros, que se levantou da cadeira onde estava sentada, encarou-a com uma mistura de ódio e ansiedade. — Acho que não esperava me ver por aqui — disse a moça em tom cortante. — Sou June Marriott, a esposa do seu amante.